Oi gente, tudo bem? No programa de hoje eu estou de volta aqui à casa da Claudinha, essa delícia de cozinha. E Claudinha, eu sei, você é uma mulher do rádio, do jornal, e agora você está se aventurando aí na internet, ensinando receita fácil pra galera. É. O que você vai fazer hoje pra gente? Hoje é uma abobrinha com creme de chantilly de queijo, e aí você pode finalizar o cortelã ou com cebolinha e uma castanha de caju, algo que vai dar uma crocância. Ai meu Deus, parece ser muito bom. Então gente, fica ligadinho, vê a receita. Você vai fazer com abobrinha, mas se eu quiser fazer com berinjela, um outro vegetal, eu posso fazer. Você pode fazer com berinjela, você pode inventar moda, você pode fazer com pimentão, você pode inventar aí a sua moda. Nossa, Claudinha, realmente é muito fácil de fazer essa receita. Eu posso fazer em qualquer ocasião, assim. Qualquer ocasião. Vai receber um amigo? Faz essa. Tá, acabou a abobrinha. Então gente, já sabem, semana que vem tem mais receita aqui, e se fizer, ó, usa a hashtag, vai ali, dê-me de cook e gastrou com amor. Vejo vocês semana que vem. Um beijo. Até mais.